Olá, voltando então aqui com o nosso curso de como se tornar um youtuber. Nessa aula, como capturar a tela, seja do seu computador ou do celular. Muito bem pessoal, olha só. Esse programa que eu estou usando aqui é o DU Recorder, tá? Ele é um programa para gravar tudo o que tem aqui na tela, ele está gravando a partir de agora, certo? Que é esse programa aqui, ó. DU Recorder. DU Recorder. Para você achar esse programa, basta que você entre aqui na Play Store ou no app Store do seu telefone e você pode colocar, por exemplo, gravar tela do celular com áudio, tá? Pode colocar isso aqui, ele vai trazer para você aqui uma série de programas. Eu uso esse DU Recorder, tá? Ele é bem bom, bem interessante, até pela nota dele aqui, é um dos mais usados. Mas você pode optar por vários outros programas aqui para você gravar então a tela do seu celular. Mas por que é que eu vou gravar a tela do meu celular, hein, Cid? Porque se você for jogar pelo seu celular, então você vai ter que entrar no aplicativo do jogo aqui no celular. Então ele tem que gravar a tela assim que eu estou mostrando para você agora, tá? Então você pode fazer diversas outras coisas. Aqui é meu filho, o Felipe, tá? Muito bem, eu estou agora gravando pela câmera aqui para você ver a tela do telefone, tá? Então, depois de baixado o programa, o U Recorder, aqui ó. Deixa eu aproximar mais e eu vou ajustar o foco. Tá? O DU Recorder. Depois que você baixou o programa, então você vai entrar no programa, tá? E nesse cantinho aqui, ó, consegue perceber? Ele tem algumas ferramentas, né? Ó, deixa eu entrar de novo aqui. Então você pode gravar direto na tela, você pode ter ferramentas aqui. Ele sai logo aqui, ó. Ó. Tem ferramentas para você capturar a tela, se você quer, por exemplo, acionar a câmera para você se gravar, você mesmo, né? Ou gravar alguém. Pincel, gravador de GIFs, marcador d'água, tá? Mas é isso aí. Deixa eu fechar aqui no xizinho. Deixa eu entrar de novo aqui. Ok? E aqui, ó. Aqui é para você fazer transmissão ao vivo, no live. Mas o que interessa mesmo aqui para gravar a tela é isso aqui, ó. Prontinho, ó. Então aqui, ó. O Deu Recorder começará a capturar tudo que for exibido na tela. Então eu posso virar aqui também, né? Vai ficar mais fácil. Deixa eu ajustar o foco aqui. Ok? Então vou mandar iniciar agora. Pronto. Então a partir de agora, tudo que eu fizer aqui, ó, aqui nós temos um cronômetro aqui embaixo. Né? Agora ficou esse símbolo de que tá gravando. Então agora ele tá gravando toda a tela aqui do meu telefone. Qualquer coisa que eu fizer agora aqui, ele vai gravar. Então, qualquer coisa que eu fizer agora aqui, ele tá gravando. E depois, se você não quiser mais nada aqui, ó. Deixa eu sair daqui. Isso. Para você parar de gravar, basta que você aperte, então, aqui embaixo, esse quadradinho que tá aparecendo aqui, ó. Ok? Aqui embaixo, ó. Deixa eu ajustar o foco para você ver. Aí, aqui embaixo, nós temos um quadradinho e manda parar a gravação. Pronto. O seu vídeo já está pronto, tá? Aqui ele pede se você gostou, tal, mas agora eu não quero informar nada. E agora, então, eu posso dar play. Ó. E eu já tô assistindo o vídeo que eu gravei. Vou dar um pause. Aqui em cima, nós temos algumas ferramentas ali, ó. Aqui em cima, ó. Onde você pode compartilhar esse vídeo já por WhatsApp, pra alguém. Você pode salvar no e-mail, pode salvar por Bluetooth, pode salvar no Drive, tá? Ou você pode editar. Deixa eu virar assim. Já que ele está dessa forma aqui, ó. Aqui em cima, né? Esse botãozinho do meio aqui, ó. Então, tu consegue editar esse vídeo. Então, tu tem a ferramenta de cortar, tu pode colocar músicas, tu pode colocar legenda. Então, se você não tiver um computador, tiver só o celular, você não precisa usar o Camtasia, que eu vou te mostrar agora, tá? Você pode usar apenas esse programa aqui, ok? Mas aí, ensinar a usar a ferramenta, porque depende da ferramenta que você vai utilizar. É muito fácil, então, aí você vai ter que pesquisar no YouTube como usar a ferramenta, tá? Tô te mostrando as formas que você tem pra capturar a tela, beleza? Então, é isso aqui. Eu quero assim mesmo. E prontinho, ó. Tá beleza, então. Agora, então, eu vou mostrar pra você como utilizar o Camtasia Records. E aí, tá beleza. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto